Esse é o oceano. Peixes, corais, alimento, oxigênio, controle do clima. São muitos os benefícios que o oceano nos traz. Junto com os manguezais, o oceano é fonte de sustento e desenvolvimento. De certa forma, ele cuida de nós. E nós, como cuidamos dele? No mundo todo, a cada ano, em média 12 milhões de toneladas de lixo são lançadas no mar. Uma parte disso vem do turismo, nas praias e nos barcos. Outra parte vem das embarcações pesqueiras, industriais e de transporte. Muito do que chega vem pelos rios, de lugares distantes como as cidades e as áreas rurais. Com o vento, as correntes e a chuva, tudo o que chega nos rios acaba desaguando aqui. As praias e os manguezais recebem tudo o que se possa imaginar. Mais de 80% desse lixo é plástico. Quase metade são plásticos descartáveis. 27% de equipamentos de pesca. E 6% outros resíduos. O plástico é encontrado a até 10 mil metros de profundidade. Microplásticos e nanoplásticos liberam químicos na água. Tudo isso coloca em risco a vida marinha. E, por consequência, a vida humana. Todos nós somos responsáveis. É preciso separar e descartar de forma correta todos os resíduos que produzimos. Além disso, precisamos nos engajar para debater e cobrar soluções do poder público e privado para melhorar o tratamento das questões ligadas ao lixo. Os comitês da Bacia Hidrográfica da Vertente Litorânea realizam ações e apoiam projetos que buscam soluções para o lixo marinho. Por meio do FEIDRO, os comitês também apoiam diversas iniciativas que melhoram a coleta seletiva e a gestão de resíduos. Conheça mais sobre esses projetos e junte-se a essa causa. O Oceano conta com você!